E aí E aí House on the hill Alá galera, house do ruim Vamos ver isso aí mano, jogo de bicho Então se prepara, vamos lá A fita gravou aqui, a porta abriu Aaaaah, ai sim Essa peça que você quer O cara quer roubar isso aqui UUUUUUUU AAAAAAAAAAAA Deu sorte, enfim, eu vou atrás Eita Um gás verde aqui Ih, mano, tá sufocando o cara Vai, puxa, 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 puxa Vai, 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 vai Caramba, as caixas, caixas O cara tá vindo Opa Corre, mano Corre, mano Corre, corre Olha lá, moleque, pera aí, deixa eu ver Olha lá, tem máscara de gás Para não cheirar o gás, né? Você é esperto, né? Bora, bora, bora Não Nossa, mano Acho que ele tá lá atrás ainda Vai morrer Olha aí, ó Cê é louco? Não Não Aqui não, abre Vamos achar esse quarto aí Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu ver de perto isso aqui Eu não vou falar nada, cê é louco Eita Aí, galera, ó Tirou a foto aqui Aí você revela assim, a balança aqui, ó Olha lá, revelou a fita Ah Torre essa, mano Filha da mãe Nossa, na moral Passou igual um flash aqui Como é? Senhora É a sua casa? Ó, desculpa aí, pô Só queria roubar aqui Mas tá com bicho, eu vou embora Eita Não, não Não lanterna, não lanterna Agora não lanterna Tá ocupado o banheiro O cara nem sabe Ai, caramba Aí, tá vendo, ó Pano com bicho aí, mano Meu Deus Manequim, mano E aqui? Quadro Ah, tá Olha lá Mano, nem disfarçou mesmo, hein Olha lá, galera Olha lá, galera Ah, olha lá, ó Pega a lanterna A lanterna quebrou Porcaria Eu só posso ouvir assim, usando flash Caramba Ah, mano, que isso? Bicho vindo Não, pera aí, mano Olha, arrastou aqui Olha lá É a safada brincando Foto nela, foto nela Que? Que? Mãe, moleque What? 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 Que que foi, não? Olha lá, mojang Aí, galera Olha lá, olha lá, galera Eu vou comer teu Ó, ó, ó Caramba, é um manequim, velho Pernuda Eu? Não, não Passou a língua em mim, velho A pouquinho, a pouquinho Nossa Nossa, mano Onde que eu tô indo? Que que é isso? Nossa, ratão, ratão Passou um ratão sem pele aqui Ah, não, para o não Isso, quer ver? Joé Aquela doida lelinguda, mano A senhora é uma assassina Olha ali, ó Só os ruim na sala Eu estou no limite Ah, grandão, dá um tempo, grandão Pera aí, pera aí, pera aí Ah, tá trancada a porta Que cagada Que cagada Olha ela ali, ó É... Agora eu vou lá fora? Ah, eu não vou, não? AAAAAAAA Que que faz, fia? Bom, galera, eu tô lá fora Ai, caramba, mano Ai, caramba É agora Ah, deixa eu passar, filha da mãe Não Maluco Quase, tive um treco, quase caguei Ah, bicho danado Galera, esse jogo, velho Bom demais E aqui, dá para subir? E agora? Ih, mano, pegaram a mulher lá, hein Sei de nada, não fiz nada Vamos ver o que tem aqui É um papel, eu não quero um papel Eu quero uma arma, pô Mano, tá muito encerrado, parece um gato aqui de casa Porra Os caras nem...